Boa noite. Os partidos da oposição e a Ordem dos Enfermeiros estão contra a intenção do governo em avançar com uma parceria público-privada para construir um novo Hospital da Madeira. O Secretário Regional da Saúde avançou com esta hipótese numa entrevista à Antena 1 Madeira. Habitualmente é um consórcio entre bancos e empresas de construção civil que concorrem à construção de hospitais públicos no país. Escolhem o construtor da obra e injertam o capital. Depois, o governo fica a pagar durante 20 a 50 anos o hospital. Eu não quero acreditar, queremos fazer mais uma parceria público-privada. Depois de tantas parcerias que foram feitas neste país absolutamente ruinosas, põe o interesse público e leoninas, porque são boas para os funcionários e mal e má solução para o Estado. Principal vantagem, não é necessário ter o dinheiro todo para realizar a obra. O hospital é pago através de prestações ao banco, como acontece com uma família. Contrai o empréstimo para pagar a casa. A região poderá pagar a esses privados ao longo de 30, 40 ou 50 anos, dois ou três hospitais, o que é, ou um negócio ruinoso para a região. Veja-se, por exemplo, a Via Eleitoral e a Via Express, que foram construídas numa parceria pública-privada, que entregaram 500 milhões de euros ao governo regional, com uma concessão de 30 anos, que vai custar aos contribuintes cinco vezes mais, 2.500 milhões de euros. Açores, Loures e Braga construíram hospitais novos desta forma. O Hospital de Braga custou mais de 95% do valor que estava inicialmente previsto. Embora nós sejamos, e foi anunciado publicamente, que não se trata de uma parceria para a gestão, mas de qualquer maneira toda a governação, toda a gestão é influenciada pelas infraestruturas. Ora, esta infraestrutura, sendo privada, naturalmente qualquer mexida vai implicar a renegociação e, portanto, o menorar mais e dificultar mais a governação. Nós temos dinheiro para compor a nossa 50% do governo regional da Madeira. Basta afetar metade do Fundo de Coesão Nacional, que são 71 milhões de euros todos os anos. Metade disso, durante cinco anos, tínhamos lá o nosso fundo de financiamento para fazer o novo hospital. Há mais uma explicação para o governo avançar com uma parceria pública ou privada. A construção de um novo hospital obriga a lançar um concurso público internacional. As hipóteses das construtoras madeirenses ganharem a obra são reduzidas. A parceria dispensa um concurso.